Boa tarde e Feliz Natal. Neste dia que é 24 de dezembro de 2020, o programa Sociedade Aberta é especial. Hoje vamos falar do Natal, da essência do Natal, da importância do Natal e vamos ter ao longo deste programa várias participações de vários cidadãos de Santo Antão de São Nicolau, no Fogo, na Ilha de Santiago, também aqui em São Vicente. E aqui conosco nos estúdios nós temos Padre Lino Pereira, Paro de Nossa Senhora da Luz, aqui de São Vicente. Olá, boa tarde para si. Boa tarde. E Feliz Natal. Igualmente e para todos. Feliz Natal. E também para si nós temos aqui conosco a Lenisa Soares Monteiro, ela que é Superintendente da Igreja do Nazareno, na região norte daqui de Cabo Verde. Boa tarde e Feliz Natal. Muito boa tarde e um Feliz Natal a todos. Nós agradecemos a presença dos dois aqui para nós conversarmos a volta do Natal neste dia que é especial, é especial também para as famílias. Começo por si, Padre Lino, para nos dizer qual a importância que o Natal tem para nós enquanto cristãos. Sim, para nós os cristãos a festa de Natal é muito importante. podemos dizer que são duas festas importantes para os cristãos. A primeira, a Páscoa, que marca a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, uma grande novidade que o cristianismo veio trazer à humanidade, esse Cristo que é filho de Deus e que ressuscitou e deu-nos um sentir a nossa vida. Mas este Cristo foi menino, não é? E esta é a novidade também bela, que assumiu a nossa vida, assumiu a nossa história, foi um de nós, nasceu como nós nascemos, cresceu, esteve entre nós. Então, o Natal marca este acontecimento importantíssimo e essencial da nossa vida, que é a encarnação do Filho de Deus na história e no mundo. Portanto, para os cristãos, o Natal é a festa, junto com a Páscoa, a festa principal da sua fé e da sua vida. Denise Soares, também subentendente da Igreja do Nazareno, aqui da região. Nós gostaríamos também que nos falasse sobre a importância do Natal para nós e a verdadeira essência do Natal, porque nós vimos que no mundo que nós vivemos há uma tendência para comercialização nesta quadra festiva. Sim, é verdade. E em relação à essência do Natal, o que significa, como acabou de dizer o Padre Lino, juntamente com a Páscoa é a nossa maior celebração, porque Deus nos deu esta oportunidade de termos Jesus presente entre nós, para nos ensinar que é possível viver uma vida santa mesmo aqui. Mas, entretanto, o Natal, que mesmo em países não cristãos, tem assumido um papel muito grande e tem se tornado realmente algo muito mais comercial. e, infelizmente, aquilo que vem em consequência desse Natal comercial é um Natal que, Natal que significa nascimento, celebração do aniversário, nós dizemos a minha terra natal, não é? É como que uma festa de aniversário que se faz sem convidar o aniversariante. O Natal tem se tornado esta realidade. Nós ouvimos falar de Pai Natal, de bonecos de neve, inclusive até nós nem temos neve em Cabo Verde, e prendas e preocupação com ceias e isso tudo, mas não se fala em Jesus Cristo, que é o dono da festa. A superintendente disse uma coisa interessante, pelo menos eu não tinha pensado nisso, que há essa tendência, não é? Para algumas famílias, fazer a festa de aniversário sem convidar Jesus Cristo, porque é Ele que é, para nós estarmos aqui a celebrar o Natal, porque Jesus nasceu, não é? Pois é, eu até costumo brincar, mais ou menos o tempo, deixar uma mensagem aos mais novos, às crianças, da catequese. Normalmente, na festa de aniversário, quem nós damos é a prenda. É para o aniversariante. É para o aniversariante. Então, eu pergunto-me, mas então, porquê que nós é que recebemos a prenda? É verdade que também, mesmo a prenda, toda a tradição da prenda, tem por trás, de facto, algo também belo, que é, no fundo, quem recebeu a grande prenda somos nós. E a grande prenda é o filho de Deus, o Deus menino, que tem essa humildade, essa simplicidade de baixar até nós e abraçar a nossa vida, com tudo aquilo que tem Natal, é tempo de luz, é tempo de festa, de alegria, mas nós sabemos que a nossa vida também tem momentos de contradições, tem momentos de diversidades, tem momentos da morte, de perda. E esse Deus olhou para tudo isso com um amor de enlevo, um amor de afeto. Abraçou-nos, dando, assim, entre nós o menino com toda essa simplicidade, essa amiguice. Mas, como diz a pastora, é verdade, a gente vê que num mundo cada vez mais consumista e descartável, às vezes fica na periferia e não se vai ao centro, fica muito superficial. As coisas superficiais mesmo que são belas, não é? Quando a gente põe uma joia, põe um anel, um brinco, por mais belo e caro, de ouro, até diamante, mas de facto não muda nada a nossa pele, não muda nada a nossa história. Essas coisas exteriores não é que são mais. É a expressão exterior que devia ser agora de algo interior. Então a nossa questão não é tanto porque exteriormente há festa, há luzes, a tradição até do Pai Natal, a tradição de toda a questão às vezes de um Natal de muitas prendas, de muitos comércios, mas que se não há, como a pastora disse, se não há aquilo que é essencial, sem o essencial tudo perde sentido. Então isso que é a exortação para os cristãos e depois de um convite, uma proposta para a humanidade, mas para os cristãos é uma exortação, porque acontece às vezes mesmo dentro dos cristãos, em que toda essa tradição que devia nascer do dentro, dá-se mais valor ao que é exterior. Então sim, coloquemos o aniversariante no centro. Isto é uma mensagem que eu deixava sobretudo para os cristãos, mas um convite também para todos que estão a nos acompanhar. Ou seja, para nós todos, porque nós todos somos cristãos, não é? Eu pergunto-lhe, eu gostaria que fizesse um comentário sobre isso e que ajudasse também para o Padre que fizesse uma reflexão sobre essa questão. Estamos hoje no dia 24, muitas pessoas já compraram as prendas, vão fazer trocas de prendas em casa, pronto, no momento que nós estamos a ver esta pandemia tem que ser mesmo em casa, só com a família. Como é que nós podemos celebrar o Natal? Qual é a forma que podemos celebrar o Natal? Como eu disse há bocado, pensar em Natal é pensar no nascimento. Se começarmos por aí, como disse o Padre, pelo centro, toda a gente fica feliz com o nascimento. Às vezes não se espera o nascimento dessa criança, não é planeado, mas quando chega há uma alegria generalizada em casa. Uns com mais euforia, outros com menos, mas sempre se celebra. Então, se nós pensarmos nisso, Jesus Cristo como o maior presente que nós podemos receber do amor de Deus, então nós poderemos ter uma celebração. Nós não celebramos por causa do que está à volta. Nós celebramos pela esperança que Jesus representa na humanidade, porque depois vem a Páscoa, a salvação, através da ressurreição em Jesus Cristo. Portanto, lembrar de Jesus Cristo neste Natal e pensar nele como o motivo pelo qual nós celebramos, traz esperança, traz alegria e nos dá uma sensação de paz e confiança, independentemente do que está à nossa volta. Se vamos celebrar como o ano passado, como há dez anos, se tínhamos em ideia uma celebração maior do que todas em nossa vida, é uma oportunidade. Nós não vamos deixar de fazer isso, porque afinal das contas, Jesus está presente. Mas a celebração é em família? Em família, sim. Mas interessante, nós temos de pensar, há tantos que não vão ter a família por perto. Ainda há poucos dias, uma estudante universitária falava de uma colega, que é da outra ilha, que vai passar o Natal aqui sozinha. Muita gente vai estar sozinha no dia do Natal. Há pessoas que vão estar a trabalhar. Não sei se o vosso caso, no dia 25... Alguns vão estar, com certeza. Mas hoje, nós estamos aqui, vocês estão a trabalhar, não é? Muitos não vão passar a noite em casa. Mas se nós agarrarmos em coisas tradicionais e exteriores, alguma tristeza vai chegar, porque não era isso que planeávamos. Mas onde estivermos, com toda a família reunida, parte da família, ou sem a família presente, mas se Jesus Cristo, tendo essa consciência que Jesus está presente, aí começamos a ter uma celebração real e com alegria. Vamos ouvir também o Padre sobre essa questão de como celebrar o Natal e tendo em conta a questão de celebrar em família. Mas nós temos gente, como disse aqui a pastora, gente que vai estar a celebrar, a passar esta noite sozinha. Sim, mas o desafio é sempre celebrá-la de modo familiar. Mesmo não em família, mas de modo familiar. Aliás, o nascimento do menino Jesus lembra-nos isso. Portanto, o Filho de Deus que veio revelar-nos um Deus que é Pai de todos. Então, na verdade, este é, sim, podemos dizer que é uma época, reforçando aquilo que eu dizia a pastora, é uma época de celebrá-la em família, quando dizemos famílias, além dos laços parentescos, mas lembrar isso que Jesus Cristo veio trazer-nos, a humanidade inteira como uma família. E é por isso que quando o Dair pergunta, portanto, como celebrá-la, não, querem família, ou querem trabalho, querem missão, ou distante dos parentes mais próximos, esta é uma época de fazer sair em nós os sentimentos mais de bondade, mais de união, mais sentimentos de familiaridade que o Senhor nos veio trazer no nosso coração. Por isso que também é um tempo muito voltado para olhar para os outros. É claro que está toda esta situação que estamos a ver e que vamos falar daqui a mais à frente da questão da pandemia, como celebrá-la neste ano. Se calhar este ano é um ano mesmo deste olhar familiar, deste olhar de proximidade e não de aglomeração, mas tudo isto que veio trazer também isolou muita gente. Há muita gente na solidão, há muita gente necessitada. Falamos a nível econômico, mas falamos a nível de presença, pessoas necessitadas e confinadas, sem afetos. Natal é sempre tempo de cultivar os afetos. É sempre, durante toda a vida, aliás, o cristão deve ter um coração natalício, um coração de proximidade. O Papa deixou-nos uma mensagem agora, logo no primeiro domingo que preparamos o Natal. Dizia ele que uma marca própria de Deus, do Natal, é que é a marca da proximidade. Então, é reinventar a forma de ser familiar sem aglomeração, inclusive até ver o outro como irmão e precisamente também cuidar dele. E tomar cuidado, todos estes cuidados que estamos a fazer, para ajudar que o outro também tenha saúde e passe um Natal feliz. Mas eu diria, sim, que esta é uma época de Natal como festa de família e de ver o outro como irmão, como um parente próximo, sobretudo aqueles que mais precisam. E nós temos também a participação de cidadãos aqui de São Vicente. Vamos ao longo deste programa ter de diferentes ilhas, mas começamos com os cidadãos aqui de São Vicente, que nós ouvimos na rua. Pessoalmente, tenho uma opinião contra a atual celebração em massa, que para mim, Natal, como outras festas religiosas, está a perder esse caráter religioso, para mais para lado de prenda e outras coisas, em vez de prenda e negócio. Natal, como outras celebrações, tenho passado mais para prenda e negócio em vez daquela celebração religiosa em si. Ainda estou continuando a defender a celebração religiosa. E quanto a passar nas circunstâncias, sempre um passado em família, sempre um passado em família, isto é, núcleo familiar restrito, pontualmente, poder trazer outros elementos de família ou amigos até muito próximo para passar junto. Mas, normalmente, é passado em família exame, em função de circunstâncias. Então, já que não deve ser mais restrito ainda, em termos de evitar aglomeração e passar Natal apenas no núcleo familiar restrito. Tudo é importante. É religioso, prenda e, principalmente, na família. Onde é que a gente se reúne, toda a família, também, no Chile ou na outra zona. Onde é que a gente se reúne, a gente tem aquela convivência lá, assim, que a gente pode dizer uma vez por ano. É alegria. Esse ano, o Natal vai ser em família, mas na casa. Onde agora, em vez de queijo, é que até vivemos lá na casa, minha família. Em vez de, às vezes, de celebrar essas casas, nós também não estamos a celebrar nas casas. De nenhuma maneira. Ele era para ser união, mas, infelizmente, agora que pode ser união, de ser união, mas cada um no seu lugar. Nós lá na casa, a noite, nós vemos a ninguém que não está, nós convivemos lá, cada um no seu lugar. A mim é religioso, cristão. A minha Natal é festa de família. Infelizmente, a zona, as coisas vão ser diferentes. O que eu não te aconselho é que todo o mundo, a precisar de ser Natal, dentro de casa, uma família, família os mais próximos, no sentido do S, não te conseguir conter a propagação dos vírus. Portanto, não te fazer um esforço agora, não te lutar, não te sofrer a zona, mas eu penso que daqui a pouco não te conseguir debalhar esse problema e para o ano não te conseguir fastejar, portanto, da moda que não tenho costume de fastejar. A perspectiva do próximo ano é onde é que cada pessoa tem que ter responsabilidade de ser pessoa e, primeiro é que me está a dizer, para colaborar mais que se tendo em conta que se doença que está no mundo inteiro, que se Covid, onde é que não te prevenir, para o trono não poder estar saudável, onde é que nós todos conseguir dar aquele abraço para se doença poder passar, para não poder ter mais união entre os companheiros. Natal, para lá de ser vertente religioso, chamo-me de dizer assim, Natal é um momento essencialmente familiar, de convivência, portanto, na saída de família, um momento importante para, enfim, para todas as comunidades, ele é um momento em que as pessoas, me estava a dizer até que ele é um momento de reflexão, ele é um momento em que o nosso estúdio te aponderá às vezes coisas que no dia-a-dia nunca te aponderá, ele é um momento de reflexão, ele é um momento que deve ser aproveitado para pessoas confraternizar, para pessoas conviver, sobretudo na zona lhe em que é um ano extremamente difícil e devastador, a todos os títulos, para todo o mundo e, sobretudo, para Cabo Verde, que é um país ainda com parques recursos, portanto, esse Natal ali deve ser ainda mais especial, digamos assim, que todo Natal, porque ele tem que pedir um esforço de cada um de nós, no sentido de trabalhar para manter dentro de determinados limites a nossa convivência, para não poder tudo junto ultrapassar essa fase difícil. A Sociedade Aberta hoje é especial, estamos a falar do Natal, especial Natal, nós temos aqui dois convidados conosco a nos ajudar a aproximar da verdadeira essência do Natal, a pastora Lenisa Soares de Monteiro, nós ouvimos agora alguns cidadãos na rua, cada um a dar a sua opinião de Natal, alguns a falar de presentes, a falar de estar, é união, mas não vamos ter união por causa desta pandemia, gostaria de um breve comentário seu do que as pessoas disseram na rua. Eu tenho uma visão muito mais otimista, porque se formos analisar por que celebramos o Natal, sendo Jesus Cristo a celebração, o Natal não está diferente dos outros anos, porque Jesus continua entre nós, então não há motivos para tristeza. E naquilo que ouvi do que a sociedade, as pessoas iam dizendo, eu achei muito interessante essa questão de, ah, nós não vamos ter a união, não vamos ter a festa da família, e a chamada de atenção para, não, vamos fazer a celebração só para o núcleo fechado em casa. Eu comecei a pensar, muitas vezes nós temos uma grande quantidade de pessoas em casa a celebrar o Natal no dia da ceia e isso, mas qual é a atenção que nós damos uns aos outros verdadeiramente? Durante aquele aglomerado. Então este Natal será muito mais especial, porque nós teremos a oportunidade de estar entre o núcleo familiar, olhar realmente uns para os outros, em vez de estar atentos a arranjar a mesa e a fazer tantos preparativos, não estar atentos à essência da pessoa, mas estarmos juntos realmente, prestarmos atenção uns aos outros e celebrar, porque Jesus Cristo continua. Ele está aqui, é o motivo do Natal, não há motivos para tristeza. Estamos aqui, então isso basta. Estamos aqui por causa do amor de Deus e temos de celebrar com toda a euforia, com toda a alegria, com os que estão lá conosco, mesmo, eu reforço, mesmo que alguém passe o Natal sozinho, sem ter outras pessoas à sua volta, mas Jesus Cristo está presente, é tudo o que nós precisamos. Padre Lino, também, seus comentários. Sim, a gente escuta estes testemunhos, nós vemos que o Natal, sobretudo na cultura sirental, digamos assim, é a festa mais universal, não? E que tem, e que mexe, mexe com as pessoas. Há aquelas festas mais, assim, focadas em regiões, em lugares, em municípios, mas esta festa é a festa universal, por isso que dizia festa da família humana, e que põe as pessoas a preparar, não? Nós sempre temos esse olhar um bocado crítico quando vai muito pelo lado comercial, do consumismo, porque sabemos que essas coisas não enchem. Aliás, a festa, a alegria, ela só é natural se sai de dentro, não? Não são as coisas, por mais que... As pessoas vão receber nem vão dar, não é? Pois é, por mais que enfeitamos por fora, se lá dentro não existe aquela alegria que sai do fundo da alma, não funciona. Temos algumas famílias a fazer um presépio e colocar ao lado da árvore de Natal, nós aqui não temos um presépio, mas eu acredito que muitas famílias têm em casa, mas outras a colocar Pai Natal. O que é que nós devemos dar mais atenção? Ao presépio ou ao Pai Natal? Pois é, se calharíamos trazer um presépio aqui para... Estudio numa festa, assim, num tema desse. Sim, eu lembro, no outro dia estava... Estava a pensar, a lembrar, uma publicidade que fizeram em tempos em Portugal, onde fizeram um presépio e ali no lugar do Menino Jesus colocaram, acho que era uma hortaliça, ou couve, que era uma publicidade, quer dizer, para chocar, mesmo acho que o objetivo era isto, para chocar e para chamar mais atenção. Mas, na verdade, é como dizíamos no início, não? Retirar aquilo que é o essencial. E vemos também, mesmo às vezes, nas nossas ruas, nas nossas praças, sendo um povo cristão, da matriz cristã, às vezes a gente vê pouco presépio, mais outras imagens, como disse o Daíra, portanto, Pai Natal, e mesmo os postais, não? Por isso, quando eu chamava a atenção particular, portanto, convidava, mas exortava, na exortação, como faz São Paulo, como faz os homens da fé, no sentido de uma exortação quase a chamar a atenção dos cristãos, para estes pequenos gestos, que mesmo nós, às vezes, entramos, não? Portanto, postais que não têm nenhuma referência à palavra de Deus, nenhuma referência a Jesus Cristo. Então, mas diria, dizia eu, que eu vejo que é uma festa, que é uma festa universal, e que tudo isso que as pessoas disseram são coisas que a nossa sociedade precisa, não? Proximidade. Mas, mesmo assim, por exemplo, as pessoas já estão com as suas prendas em casa, já tem alguém para oferecer. Nós podemos trocar presentes, ou não? Nós podemos dar e receber presentes. Sim, por isso, eu acho que é um gesto bonito, não? E depois tem a sua simbólica, tem o seu simbolismo. Na verdade, nós recebemos o grande presente, que é Jesus Cristo, e nós expressamos, manifestamos também nessa amizade que temos uns aos outros, darem gestos físicos, gestos visíveis, palpáveis, no sentido de que queremos dar alegria ao outro, não? Depois, às vezes, são prendas, mesmo quando é uma prenda a uma criança, que recebe a sua primeira prenda, ou que tem uma necessidade. Agora, era bom este aproximar as pessoas, saber aquilo que verdadeiramente as pessoas precisam, e saber dar prendas também, que sabemos que vai muito mais do que esta questão comercial e descartável. Muitas coisas são descartáveis, às vezes, que, de facto, não preenchem. E nem estar a gastar muito dinheiro, você pode ter uma roupa lá em casa, alguém que precisa, você pode oferecer isso, não precisa, também só esperar para a altura do Natal. Gostaria de ouvir os seus comentários sobre isso também. Essa questão dos presentes, é muito importante nós pensarmos no valor que tem o presente. Como disse o Padre Lino, não é uma questão de simplesmente ritual, mas é trazer alegria. Nós devemos dar presentes, sim, porque nós recebemos. Recebemos de Deus muito mais. E a própria Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, quando damos presentes, deve ter um valor, não o valor monetário, mas o valor de tocar o coração da pessoa. Imagina, agora, eu acredito que terá muito mais valor um presente que for confeccionado pela própria pessoa do que ir numa loja e comprar uma coisa qualquer. E acho que quem vai receber vai ficar muito mais feliz. E o que nós recebemos em troca? A alegria na cara da pessoa. E a dizer, mas pensaste em mim, esses detalhes da minha pessoa. Vai nos levar a pensar na pessoa, o que é que ela gosta, quais são os seus hábitos, e fazer algo que seja caracterizado. E a alegria maior não pode haver, não é? Por isso, a Bíblia tem razão. Melhor é dar do que receber. Vamos também agora ir para... Agora vamos para duas ilhas, para Santo Antão e também para a Ilha do Fogo, ouvir alguns cidadãos sobre essa questão, sobre o Natal. O Natal é um dia especial. O Natal é um dia especial para toda a gente. É um dia em que todo mundo tem que morar. Cada pessoa de sua maneira. Portanto, a gente tem que dar uma importância grande. Mas durante essa epidemia, a gente tem pensado muito nele. Primeiro a saúde, em primeiro lugar. Então, já andei juntado muita família, muita gente em muitos lugares. Cada um festejar agora, do meu ponto de vista, cada um festejar sem maneira, sem casa. E não é comemoração de muita pessoa. E o que é que você pensa em fazer no dia 24, que é para celebrar o Natal? Dia 24 é reunir uma família. Estou de mim, meus filhos e minha mulher, dentro da casa. E fazer espiar o que não pode fazer lá dentro das casas. Qualquer cozinha assim. Pode ser um coneca d'água, um cove d'água, coisa qualquer. Para celebrar aquele dia. Que é um dia muito importante para todo mundo. E o dia de Natal? O dia de Natal é fazer aquele almoço. É conviver dentro de casa. Fazer o menos possível, não sei, na rua. Estar sempre dentro de casa. Unir uma família. Minhas filhas e minha mulher. Agora, qual é a mensagem que voltava a Tchapa? Minha, o mensagem que voltava a Tchapa, povo, pode tomar um bocadinho de consciência que é doença, não doença fácil. E Natal, tem bastante Natal. Então, se Natal ia assim, não conseguia fazer nada. Então, não te pensar que tem muitos outros meses de Natal que não poder festejar e abraçar, pular de maneira que não quiser. É isso que é a mensagem forte de Tchapa, pessoas. Pessoas terem um bocadinho de consciência. Pessoas, olha aqui, não te vivem uma vida muito triste. Vamos dizer assim, muito triste. Não estou muito a esperar que as pessoas estejam a ter um bocadinho de consciência e ouvir meus conselhos, que é um mensagem forte de muitas pessoas. Natal é muito importante, que é o nascimento de Jesus. E também ele é muito importante para as crianças e não só, para a família interna, na casa. E nesse momento, como não estou em uma situação diferente com essa pandemia, a maneira que vou te festejar para o Natal. Bom, o meu Natal não está festejando lá na casa com meus filhos, mas com minha família. De uma forma totalmente diferente, já que não estou com essa pandemia na terra. Então, não tenho que levar em conta que o Natal tem que ser diferente. Portanto, o Natal é festa de família. Portanto, é para não estar junto com a família, para fazer que ele seja de Natal, para a missa de galo maior no Tafrão. E outro dia, festejar o nascimento de Jesus. Na situação que não se tem, dentro de casa, acabar num cabo, para não evitar mais consequências que nunca te espera. Natal, para mim, é um dia grande, para o amor de que é o nascimento de Jesus. E os anos, o gordo está mais ou menos, vamos ver de manhã, se que está ali, algo que tem que prevenir. Mas, e dia 24 para 25 ou 25, como é que você está pensando em celebrar dentro dessa pandemia? É, para celebrar com a minha família dentro de casa, para fazer um almoço assim, então festejar. Natal, é uma festa, com alegria, e bom dia que o menino de Jesus nascer. Tudo criança também tem que festejar o Natal, para dar brinquedo, para dar presente, para sentir, sabe, para morrer esses dias. E aí, esse ano, como é que você vai celebrar o Natal dentro dessa pandemia? O Natal, que está um bocado, sabe, para morrer esse corona que está, do tempo que fica dentro da nossa casa, parado. Eu estou festejando nós, com nossa família dentro da casa, para evitar doença, para morrer doença, está perigoso. A importância do Natal para mim é para não ter comida na mesa, para estar feliz, para estar com a vida, com a saúde. É aquela que tem a importância do Natal, para festejar um jantar de Natal com toda a minha família, junto comigo. E a minha igreja também é para festejar a nível religioso ou a minha que tem a religião? Não, a minha que tem a religião. A religião é de fazer bem para a minha companheira, para fazer direito, para que fique ninguém amarecido. E esse ano, como é que você vai festejar o Natal dentro dessa pandemia? Dentro dessa pandemia, é uma tristeza para mim, mas para ir para o próximo. Para a minha família poder festejar o Natal, como é que nós estamos a crer, com festinha, mas nós estamos a reunir cinco, seis dentro de uma casa, nós estamos a fazer nós jantar, nós estamos a morrer, nós estamos a chutar o dia novo dia. A Natal é importante, é uma festa que é um ano, um ano. Mas a gente não convida com saúde, nós estamos a passar direito. E esses anos que moram lá na Bucasa, é boa com a família? Minha casa é a minha com a minha filha, eu a minha com a minha filha que está ali, com os meus vizinhos, não está passando tudo junto, mas não está passando tudo. Me dá uma mensagem para o mundo inteiro, para não passar um Natal feliz, um próximo ano novo, para não estudar, para Deus dar uma vida com saúde, para melhorar no campo, para diminuir as doenças. Muito desejo para todo mundo passar na paz e para Deus jurar que a doença se elimina. Para todo mundo, eu quero mandar um mensagem para todo mundo, para Deus me jurar, não é? Para hoje, a sua vida é bom, para o sair desse estado que o sonaia. Estivemos em duas cidades, na cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo, e também em Porto Novo, em Santo Antão, com cidadãos também a partilhar a sua opinião sobre a questão do Natal e como é que vão fazer esta noite e também a tarde de domingo, que será em família, com certeza. Padre Lino, nós ouvimos agora algumas pessoas a falar e as pessoas se concentraram muito na questão da pandemia. Como se, tendo em conta esta pandemia, como devemos observar para este Natal e celebrar este Natal? Sim, é continuar em guarda da nossa proteção pessoal, da proteção dos outros e acho que este ano, e todos falaram disto, este ano é, se calhar, um dos primeiros presentes, não? Cuidar uns dos outros no sentido de, como dizia um outro participante naquela primeira parte, é cada um de nós cuidarmos uns dos outros, mais restrita a família, e como nos têm dito as autoridades do nosso país, não a questão das máscaras, porque mesmo já na preparação das compras, aglomeração na cidade, portanto sabemos que quanto mais cuidarmos, de certeza que as outras festas que virão, serão as festas mais, assim, uma família mais alargada, então é reforçar aquilo que disseram em relação à pandemia, não? As medidas que temos estado a ouvir sempre, portanto, a questão da higiene, da higienização... E do distanciamento, que muitas pessoas gostam de estar umas em cima das outras... Sim, sobretudo neste momento, acho que alerta maior é a questão do distanciamento, não as pessoas que queremos ou não, querendo ou não, a nível desses dias assim, é mais o juntamento das pessoas que... E em casa é difícil fazer o distanciamento, porque convidar alguém de fora para ir para a nossa casa, fica difícil fazer o distanciamento. Sim, a relação... Mas acho que pelo menos a maioria que nós ouvimos tem esta consciência, neste ano é uma festa mais da família mais reproduzida, é mais em casa, com os filhos, com, portanto, a família junta, então, sem evitar grandes aglomerações ou celebrar as famílias mais alargadas ou vizinhanças, portanto, fica alerta. Também, pastora Lenisa, sobre essa questão de... Tendo em conta esta pandemia, algumas pessoas já dizerem claramente, pronto, que tem que ser só nós em casa, mas eu ouvi uma senhora ali dizer ah, eu vou ter os meus... o meu filho, mas também os meus vizinhos. Isto não pode, em princípio, não é? Vamos ter de resistir à tentação, não é? Porque nós pensamos ah, são os meus vizinhos, somos do mesmo prédio, somos da... é na mesma área, é na mesma rua, mas um e mais um e mais um vai fazendo o ajutamento. Então, nós temos de ter esta coragem de restringir para nos protegermos, porque quando cuidamos de nós, estamos a cuidar do outro também. Cuidando do outro, estamos a cuidar de nós. Portanto, quanto menos nós pudermos fazer, as pessoas todas estão conscientes, vão poder compreender que já não haverá tantos convites como em anos anteriores. Nós temos de restringir e dar atenção a essa família. Temos o telefone, então podemos chamar aquelas pessoas que não estão por perto, fazer uma videochamada, há tantas opções agora, vamos ser criativos e poderemos chegar lá. Não da mesma forma, mas com as novas estratégias, poderemos continuar juntos. Agora, Odir, eu só queria também chamar a atenção, porque todos falaram na questão da festa em família, a família mais reduzida, mas é importante lembrar as tais pessoas que falamos que estão sós. Exatamente. muita gente perdeu empregos, as famílias mais necessitadas, os lares de idosos, os lares das crianças. Então, este ano, até pela redução, redução até familiar, se calhar cá está. Um bom gesto do Natal este ano, menos consumismo em casa, que às vezes há muito desperdício, e antes do Natal preparar, preparar uma jura às instituições, se não for através do cabajo de Natal, que se calhar até mais a nível monetário, até para ir evitando também riscos de qualquer coisa que se leva mais fisicamente, mas eu queria incentivar as pessoas que este ano, por causa também da pandemia, não é só distanciamento físico, mas as pessoas também estão a passar muitas situações difíceis, que nós que trabalhamos com as pessoas conhecemos, que a gente vê toda essa beleza no centro, mas os subúrbios, as famílias, quando a gente entra em casa, agora o trabalho de Cáritas, a gente vai visitando as famílias, os lares, as instituições que trabalham com as pessoas mais carenciadas, mesmo os hospitais, as pessoas que se calhar vão passar nos hospitais e distante da família, era incentivar as pessoas a aproximarem, antes do Natal, e ajudar as instituições de uma forma também de dar uma prenda que depois tem um impacto feliz e que traz alegria nas outras pessoas, como dizia a pastora, como diz a Bíblia, há mais alegria em dar do que a receber. Agora vamos até São Nicolau e também a Ilha de Santiago ouvir alguns cidadãos. A festa de Natal para mim é para nos juntar com os familiares, para nos fazer a ceia de noite com os nossos filhos, com as mães, para não ter o nosso pai vivo, para não olhar, para não fazer uma festa alegre, que não está a gente sabe. que o outro ano é aquilo que não é tão bem, que o outro ano é tudo reunido para não ficar mais sabe ainda, para não conviver, não sair de noite, aquilo que mancha o cérebro, para não tomar a nossa família, para não ir junto com nós, para não conviver direito, para não adressar, que o outro ano, para o outro ano, se não passar aquele ano ali, com paz, com felicidade, com vida, com saúde. E esse ano, o que você pensa na base celebra 24 de dezembro? Esse ano, 24 de dezembro, o senhor diz, companhão, que acompanha o filho, com as minhas famílias, com a minha mãe, para não celebrar tudo junto, com bom paz, com boa alegria. Diferente, mas junto com a nossa família, para não colaborar direito, para não pedir Deus, que acompanhar, que está ali, com qualquer doença ali, que tudo se acorde direito. Jair, qual que é a importância de Natal para a boca? Como você vai celebrar essa festa de Natal? três anos. Festa de Natal, três anos, o mais importante é o meu filho, quem saiu do outro lado. Quem tem uns dois anos, que saiu do outro lado. Que é a maior importância para o meu exame. Quem tem mais de dois anos, que nunca festeja junto, esse ano, eu acho que eu estou festeja junto. E com essa pandemia ali, noite de 24 de dezembro, como é que estava a ser? Tudo dentro de casa, tudo isolado, tudo dentro de casa, com a família. O que você deseja para outras pessoas, que nesse momento, também estão vivas? Um bom Natal para esse, e para cuidar também. É que a sua festeja não, tem que cuidar também. Minha nome é Sofia. Sofia, qual a importância de Natal para a boca? E o que você está pensando para as 25 de dezembro ali, com essa pandemia? Eu fico contente, com a vida de saúde, eu fico contente, com a mulher que eu tenha menino, com o meu marido, eu não sei pensar tudo, isso é direito, eu não sei pensar, sabe? Eu não compro roupa, eu não sento no restaurante, com o meu marido, com o meu filho, eu não come, agora eu torno a ver. Nós estamos tomando cuidado, eu não prendo máscara, eu não protejo direito. Minha mensagem para todo alguém é para não procurar entender uma Natal, mais do que se está presente, mas ser presente na vida de quem que mais precisa, com palavras de conforto, com algum material que você não tem, ou seja, é bom ao encontro necessário dos outros, mas Jesus vem ao encontro e não necessidade. Pablo, qual a importância de Natal? Natal para mim, como católica, é uma festa super importante, porque ele está a celebrar nascimento de Jesus Cristo, então é um marco máximo de nossos católicos, então tem aquele parte lei, tem aquele parte familiar também, porque ele é uma festa de família para mim, super importante também para mim, convivo com a família, sou de uma família, e tudo, e uma das coisas, é um tempo de renovação, pessoas pensam realmente, o ano que foi o ano, coisas que eles podem melhorar, o que é que pode ser familiar para o próximo ano, e fazer planos para o futuro, para atingir novas metas. Para a boa, qual que é a importância de Natal? Para mim, a importância de Natal é, tipo, a cidade de uma família, e celebrar-lhe na página de uma família. De maneira que te vais celebrar a noite de Natal, 24, e dia 25 também, tendo em conta a pandemia. Tendo em conta a pandemia, claro que não tem restrições que impôs socialmente, mas como tinha falado anteriormente, não fecha-la de família, não fecha-la em família, e, claro, tem como que chama, falamos para a missa, não tem missa de galo, mas com novas regras, com tudo imposto que a Igreja Católica já está a cumprir, distanciamento social, com máscara, com tudo incluído. E a na ceia de família, claro que tem sido uma ceia de família bastante mais restrição, numa família, claro, só família nuclear, e tentar o máximo para ver naquele momento para ser uma família. De maneira que vou-te pensar, o que vou-te pensar em fazer na noite de Natal e também na dia de Natal, dia 25, tendo em conta-se a pandemia. A minha noite de Natal com-te a crise de pandemia, me-te passar de uma manhã se fixe, não jantar na casa e pôde ser passear na rua normal, mais nada. Qualquer mensagem de Natal para as pessoas? Mensagem de Natal para as pessoas, é que a zona foi muito complicada, em termos econômicos, em termos de atitudes, em termos de mudanças, foi imposto mudança, não se não está preparado, mas em uma sociedade bastante afetiva, de abraços, de beijos, e de estar de mais pessoas. Então, o que é que eu tenho que pensar, realmente, nesse momento, foi um momento de reflexão, para não refletir coisas que são essenciais para nós e mudar de atitude, principalmente, nos comportamentos a nível de saúde, nos comportamentos na sociedade, e introduzir novas regras que não tem que passar até para fazer parte da nossa vida. Qual que é a mensagem de Natal que você tinha para as pessoas? Ah, tinha uma mensagem que todos os dias sabiam o Natal para celebrar, e celebrar-lhe no respeito de maneira que te dá para ser por causa dessa pandemia. Já viu que hoje a sociedade aberta é muito especial, porque estamos nesta noite de Natal, já quase noite de Natal, é esta hora, muita gente vai reunir a família, nós ouvimos, agora fomos para a cidade da Sumada e também da Tarrafal de São Nicolau, ouvir alguns cidadãos sobre essa questão do Natal, a importância que o Natal tem na vida das pessoas. A pastora Lenisa Soares Monteiro, em Sumada, tanto no Tarrafal, nós ouvimos, as pessoas praticamente a repetir e também a transmitir aquela ideia da importância do Natal, mas teve algo que, tem algo que infelizmente às vezes acontece, que é o consumo exagerado de bebidas alcoólicas. As pessoas nesta altura do ano dizem, pronto, estão a celebrar. é necessário ter bebida alcoólica para poder celebrar? Para celebrar o nascimento de Jesus Cristo? Bem, eu acho que se fosse tão necessário assim, estava a correr nas ribeiras. Então, nós podemos celebrar, a nossa alegria não precisa vir do consumo de alguma bebida para despertar os nossos sentidos. A alegria precisa vir de dentro. como já referia o Padre já no início, se Jesus Cristo está em nós, nós temos a alegria suficiente para celebrar bem. Portanto, é uma boa oportunidade neste Natal para fazer diferente, já que muitas coisas vão ser diferentes. Vamos marcar a diferença também neste ponto. Há essa grande campanha que está a decorrer no nosso país, menos álcool, mais vida. Natal é vida, Natal é celebração da esperança da vida. Nós estamos vivos, o nosso país está a ser abençoado. Tantos países a passarem por situações tão complicadas, nós nem de perto. Então, vamos celebrar conscientes, porque sabemos que as bebidas alcoólicas alteram um bocado os sentidos e será que a pessoa não sequer lembrar do que celebrou? Essa é a questão. Nós queremos lembrar que celebramos, nós queremos lembrar que estamos vivos, portanto, o meu apelo, neste Natal é zero álcool. Padre Lino, também. Sobre o que as pessoas disseram e também essa questão de bebidas alcoólicas. Sim, primeiro bebidas alcoólicas. Como já referimos aqui, todo o consumismo exagerado não traz alegria e não é por aquilo que nós consumimos que traz-nos alegria e traz o motivo de festa. E muito menos a questão alcoólica. álcool é uma questão exagerada, uma questão até de atentada à saúde, à vida, não? E, de facto, se há festa da vida é esta, a festa de Natal. Então, são aquelas recomendações e aquelas precauções que devemos ter. A bebida alcoólica, pelo facto de alterar, sim, o nosso estado, sempre não traz benefícios nenhum. então, pelo contrário, claro que uma bebida moderada, não? Nessas alturas qualquer família tem aquilo que é saudável, não? Um copo de vinho numa refeição até que se recomenda. Mas, quando falamos deste tema, nós sabemos o que está por trás do nosso país, não? Sabemos que é, não é só questão... Muitas famílias dizimadas por causa de alimentos alcoólicos. É isto, portanto, é sinal de morte, sinal de doenças, sinal de dependências e que traz muita tristeza nas famílias, não? E os nossos jovens. Portanto, chamar a atenção nesse sentido que é um dos fatores que na nossa cultura, em que a bebida por tudo, não? Por calor, por frio, por festa, sempre se usa álcool. Então, de facto, nesse sentido de um consumismo exacerbado do álcool, o alcoolismo, acaba por ser um atentado à vida, o que é contrário ao próprio Natal. Em relação aos comentários que nós ouvíamos, eu queria destacar, uma das que nós ouvimos dizia que além ou mais do que receber prendas é ser prendas, ser presentes na vida dos outros. Acho que esta é uma boa definição a viver nesta época e ao longo de todos os tempos e foi isto que Cristo fez. Porque não é só sinal do menino que nasce, mas é sinal de um Deus que se dá, que se entrega para a salvação do mundo. E a salvação é tudo aquilo que tem a ver com uma vida plena. Portanto, a nossa vida ganhou mais sentido com Cristo pelo facto da sua dádiva, da sua própria vida já descendo até nós, mas depois mesmo na cruz. E por isso se cria também aqui um elemento que acho que ainda não havia, alguns falaram, mas é claro que há toda essa questão de distanciamento, como já dissemos aqui, mas o próprio país continuou a viver e com as medidas necessárias, mas que, por exemplo, uma das coisas importantes para nós, cristãos, porque a festa de Natal é uma festa cristã, é o nascimento de Jesus Cristo. Então, a dimensão é espiritual, a dimensão celebrativa, nós quando falamos de celebração utilizamos as mesmas expressões a nível de festas, mas na vida religiosa, na vida interior, portanto, o culto, a Eucaristia para nós é central nessa altura. Como temos feito ao longo desses meses, com as precauções de todas as igrejas, as confissões religiosas têm tomado a medida necessária, mas a festa do Natal verdadeiro nasce a primeira celebração quer a Eucaristia, quer o culto, conforme a nossa confissão religiosa, é importantíssima. E muitas vezes a gente vê que nessas épocas também falta o discernimento, ou seja, que a celebração seja consequência do momento de encontro dos irmãos na fé e celebrar o Natal à volta do Nosso Senhor Jesus Cristo, para que depois então, na ceia, depois então, em família, podemos celebrar, mas não se pode, o verdadeiro cristão não pode passar este tempo sem celebrar na casa de Deus esta grande prenda, este grande mistério que aconteceu na nossa vida, o louvor, a oração, o estar junto com os irmãos, rezar uns pelos outros, porque para nós a oração tem a força que salva, não é? Então, é um apelo que eu vejo muitas pessoas falar da celebração em casa, mas não esquecer da celebração religiosa. Pastor Lenisa, neste momento, por exemplo, eu vou lhe perguntar diretamente, neste dia 24, à noite, o que é que vai fazer e no dia 25 também? Vai fazer alguma coisa religiosa ou pensa em estar só com a família? Hoje, o que nós temos programado é estar com a família, fazer uma celebração, em família. Durante este ano, na nossa igreja, nós temos optado desde o início do mês, nós temos em todos os cultos, em todos os encontros, nós temos feito a celebração do Natal. Tradicionalmente, o dia 24 era o dia em que nós estávamos no Mazáfama para fazer a grande celebração, mas neste ano a maior parte das igrejas já o fizeram, muito também porque há falta de espaços, os nossos espaços muitas vezes não são propícios para a quantidade de pessoas, já que o número é reduzido. Uma outra igreja que, na tentativa de procurar um lugar maior, não encontrou, então fez nos dias anteriores e hoje nós teremos oportunidade de estar em família e o que exortamos às famílias que ao reunirem-se, façam oração, tragam cânticos de Natal e poemas, aquilo que nós iríamos fazer na igreja que se faça em casa. E, Sr. Padre, hoje à noite, o que é que vai fazer neste dia 24? Hoje à noite eu vou fazer aquilo que eu faço quase todos os domingos, não, estar também em missão ao serviço da comunidade que se congrega. Para nós, nós os católicos, a celebração desses grandes momentos da fé não é apenas um repetir, mas para nós é aquilo que nós chamamos de sacramento na Eucaristia, que acreditamos que aquilo que aconteceu há dois mil anos acontece sempre como Cristo pediu quando estiverem reunidos em meu nome eu estarei no meio de vós. Então é atualizarmos aquele momento do nascimento do menino Jesus na nossa vida da comunidade. Então, nós as grandes celebrações passámo-las sempre à volta do sacramento da Eucaristia, na volta da missa, na comumente chamada da missa. Então, com todas as medidas que temos estado a tomar sempre nestes tempos, até às vezes aumentando as celebrações ou diversos horários em outras capelas, mesmo ir àquelas capelas mais distantes precisamente para evitar que as pessoas venham, por exemplo, a Sala Mansa, então, eu além do Parque do Nosso Senhor da Luz, agora também sou Parque Administrador Paroquial da Paróquia Santo António, então são momentos de celebração que eu vou passar também com o povo, que no fundo que é, nós quando estamos numa comunidade, numa paróquia, é a nossa família também. Então, portanto, hoje deve ter pelo menos duas celebrações. E nós agora vamos aqui mostrar uma mensagem curta. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias produziu um vídeo a apelar as pessoas a nível mundial para que sejam a luz do mundo como Jesus Cristo foi e é. A year full of trials heartache confusion fear thankfully 2020 is almost over however what if we didn't just wait for it to be over what if we ended 2020 on a positive note 2,000 years ago people found hope in a star this Christmas let's help each other find hope in a text or a tag or a not-so-random act of Christ-like kindness let's get together even if getting together looks completely different than it used to let's end 2020 by doing the things Jesus himself did let's feed the hungry visit the lonely help those in need let's take him at his word when he said ye are the light of the world go to lighttheworld.org and find simple ways to make this the most meaningful Christmas ever get daily prompts right to your device watch the majesty of his birth study his words in the holy scriptures talk with us about what they mean and why they matter and let's show the world and ourselves that even in one of the darkest years of our lives the light of hope still shines bright As you can see as you can see the open today is very special today we are all focused here on Christmas with our guests also with our also with our spectators some participated in the episodes previously recorded and we are here in this special we are almost to finish this edition of the program I would like to hear the Padre Lino with his final thoughts and his message to the families that are with us people that are to assist us in this moment this day and this Natal Yes in a way to see all that we talk about Natal is an feast essential in the life of Christians because the feast of the men Jesus for me this phrase that Natal is men Jesus and all the rest comes from Não vamos fingir que Jesus Cristo vai nascer de novo fisicamente, né? Na verdade, no fundo, para os homens, a mensagem que fica é nós que somos convidados a renascermos para Deus. E a ver a nossa vida, e nós, antes do Natal, até há um tempo de preparação, para nós cristãos, é de vento, que no fundo é viver a própria vida como estar já à espera de Cristo, à espera a este encontro final com Deus. Então, nós é que somos convidados, no fundo, a fazer nascer em nós tudo aquilo que o menino Jesus significa, não? Portanto, o amor, a fidelidade, a paz, a solidariedade. Então, nós é que somos convidados a nascer. Então, esta é a mensagem que eu deixava, então, que não seria o Natal só de um calendário que todos os anos muda de anos, mas que é um Natal que cada ser humano possa criar no seu coração um ambiente de presépio, de humildade, de simplicidade, de amor e de paz para que o Deus nasça a nós e nós, para que cada um possa ser essa luz de Deus na vida dos outros sempre que ama o outro, sempre que trata o outro como irmão, sempre que cuida dos que mais precisam. Portanto, para todos, um Natal cheio de luz, cheio de paz e de esperança também neste ano mais difícil, porque Deus, este menino cresceu e salvou o mundo, então guia-nos, mesmo em tempos de pandemia. Portanto, paz e muita felicidade a todos. Vamos ouvir agora também a Lenisa Soares Monteiro, pastora, superintendente da Igreja do Nazareno aqui na região norte. Então, este Natal é uma grande oportunidade, porque Deus nos deu a oportunidade neste ano de prestar atenção nas coisas que realmente importam. Deus expôs à nu aquilo que estava fora do controle. Então, é uma oportunidade neste Natal de receber, receber o presente e a oportunidade que Deus nos dá para nascer de novo. Porque Jesus pode nascer no nosso coração e a nossa vida ser transformada. Outra coisa muito importante em consequência disso é renovar. Quando nós recebemos Jesus, temos a oportunidade de renovar os nossos relacionamentos. Muitos relacionamentos distantes. Este Natal temos a oportunidade de estreitar, não com aglomerados, mas com aproximação. Eu gostei há bocado do que o Padre Lino falou. Evitar aglomerados, mas isso não vai impedir a aproximação. A aproximação é muito mais do que um toque físico. O olhar, as palavras, o relacionamento saudável. E, em consequência disso, relacionando-os com os outros, nós temos de compartilhar. Compartilhar a esperança que Jesus nos dá, compartilhar a alegria, compartilhar o próprio Jesus Cristo com tantos outros. Então, eu desejo um Natal de grande celebração a todos. Eu não estou triste, eu estou feliz porque Deus nos tem dado um ano grande, um ano rico, de muitas bênçãos, de grandes conquistas que, de outra forma, nós não poderíamos fazer. Então, muita alegria. Eu agradeço a vossa disponibilidade de finalizarem esse tempo, para estarem aqui conosco, para falar deste tema, que é interessante e é bom para todas as famílias. E hoje, aqui neste programa, nós falamos do Natal. Já sabe, pode rever este programa e outros programas na nossa plataforma digital, na página da RTC, também nas redes sociais. Mas, desejamos a si um excelente Natal, um santo Natal, junto com a sua família. Aproveite da melhor forma. Nós vamos voltar a estar juntos na próxima edição, onde vamos falar de boas maneiras. Feliz Natal! Feliz Natal!